Eu falo pra você tocar em casamento, né? Porque aqui no canal do VMC a gente tem que tocar em casamento. Você precisa fechar o trampo e depois você vai pro casamento e você precisa de equipamento. Exato. Mas se eu tenho vontade, eu tenho sonho de tocar em casamento, mas não tem equipamento. Eu já sei o que tem que fazer, mas o que a gente pode fazer nesse caso? Aí entra a questão aluguel. Decora essa palavra. Famoso aluguel. A gente já passou a resposta da prova. Porque a galera fala pra mim. Fih, agarra, eu queria tocar em casamento, mas eu não tenho equipamento, cara. Não vai dar. Eu falo pra ele, cara, é justamente porque você não tem equipamento que você deve tocar em casamento. Por quê? Porque em casamento, eu já falei pra galera na semana do Músico de Casamento que os valores são outros. Em barzinho a gente vai ganhar 300 reais no trio. Em casamento, tipo, 2 mil reais em três é um valor aceitável. Que é o que eu cobro hoje. Que no final, se exprime, ainda não sobra muita coisa. Se você tem dúvidas, eu não vou utilizar... Até talvez não entrando neste mérito, mas as questões até de valores aí, como você já tratou também no seu canal. São coisas diferentes. As responsabilidades são diferentes. São outras coisas a se notar. Às vezes a disponibilidade de tempo. Que o quanto vale o seu tempo. Exatamente. Que você tem à disposição do casamento. No barzinho, às vezes você chega ali 30 minutos antes. E o casamento? Casamento é um ano antes da população. Para se fazer partituras e por aí vai, não sei o quê. Então, assim, existe uma gama de coisas que você tem que se preocupar, que é muito mais do que ir para um bar. Veja, não estou desmerecendo de forma alguma os músicos de bares. Pelo contrário, eu tenho um enorme respeito. Inclusive, também faço isso. Mas é só por conta de justificar valores. Pela sua demanda de tempo dentro disso. Fora a responsabilidade, né? Com certeza. É que é enorme. Sim. Se você errar no bar, isso é uma vantagem. Que você leva nas oeiras. Você fala, putz, cara. Errei aqui. Deixa eu cantar de novo. Senão não sai desse bar. Todo mundo bebe mais. Curte. Leva numa voa. Erra num casamento para você ver. Você destrói a vida noiva, né? Então, você ganha 10 vezes mais, literalmente. Literal, 10 vezes mais. Mas, você tem 10 vezes mais responsabilidade. Então, eu contextualizei isso para falar sobre a possibilidade do aluguel de som, né? Então, se você tem dúvida sobre o valor de casamento, procura lá. Casamentos.com.br. Música para casamento. E vê a média de preço que a galera está cobrando. Eu falo principalmente para a galera que ainda não conhece esse meio. Porque o foco de hoje não é provar quanto você pode ganhar tocando em casamento. Isso já tem em outros podcasts. E em casamento, você pode cobrar a grana pelo trampo e alugar o som. Você coloca, embute o valor do aluguel no orçamento que você vai passar para os noivos. E você contrata um cara. E se você depende, você tem uma média de datasets e você vai se representando o aluguel no orçamento que você vai passar, então, você pode ganhar um правo assim. Então, você foarte 고mudo é 18 vezes mais fateful de você. E eu vou precisar. E eu vou ter o 인센sea. News olha o perhapsode. Tchau.